Eu queria saber o que é que miséria a Vitor tem na cabeça, porque eu arrumei essa caceta ontem! Como é que o negócio já tá bagunçado? E aí, amor? Vamos... vamos dar uma brincada? Olha, Claudio, sai daqui, Claudio! Sai daqui, Claudio! Olha, tu é muito safado, eu vi se tu, tu não vale um real. Sai, para de me olhar assim! Para de coisa, mulher, eu sei que tu quer. Ai, ai, ai! Para, Claudio! Para de me olhar assim! Tu sabe que eu quero, eu quero mesmo! Mas, é... você não tá merecendo, não. Oxe, agora lascou! Por que eu não tô merecendo, mulher? Eu tô merecendo sim! Ainda pergunta por quê, né, Claudio? Cara de pau! Porque ontem, Claudio, você passou a noite toda bebendo com seus amigos, enchendo a cara e falando de piranha por aí, que eu sei, Claudio. O povo me conta tudo! Oxe, mulher, tu tá comendo merda, né, irmão? Oxe, deixa isso pra lá! Ah, ó, quer saber de uma coisa, amor? Tá muito calor aqui, tu não acha, não? Eu acho que eu vou... eu acho que eu vou tirar a camisa. Ah, Claudio! Para, Claudio! Claudio, para! Para, Claudio! Faz isso não, Claudio! Pelo amor de Deus! Ai, ai, aqui tá muito calor, tu não acha, não? Eu tô achando que aqui tá muito quente. Claudio, para, Claudio! É sério, eu tô ficando nervosa, Claudio! Eu tô falando sério, miséria! Para, Claudio! Tá quase lá, agora é só... Claudio do céu, Claudio! Menino, Claudio! Ei, Claudio, depois... depois depila aí, seu menino, tá? Tá foda! Eita miséria! Eu quero mesmo, viu, mulher? Tá cheio de cabelo mesmo! Depois tu me lembra de novo pra eu ter que raspar isso aqui, tá parecendo... Porra, tá parecendo matagal! Caramba, mas... E aí, amor, hein, filho? E aí? Vamos embora? Vamos dar aquela brincada? Claudio, tu não tá merecendo, não, Claudio! Ai, mas desse jeito eu não consigo resistir, filha da mãe! Oxi! Que caceta foi essa, mulher? Oxi, que miséria foi isso? O que foi? Oxi, o quê? O quê? Tu tá comendo merda, mulher? Tu deu uma tapa na minha cara? Ah, Claudio, o que foi? Negócio de tapinha na cara, não é? É que agora eu tô muito selvagem, Claudio. Agora eu tô diferente. Oxi, um selvagem? Selvagem precisa da taca na minha cara? Olha, mulher, eu acho que ultimamente tu tá muito agressiva, tu não acha, não? Ai, ai, Claudio, deixa eu fechar a porta aqui, né? Cala a boca e deita na cama! Ai, calma, mulher, calma! Cala a boca, cala a boca! Você tem que entender que a partir de agora, quem manda aqui nessa miséria sou eu. E aí, moleque? E aí, na moral, velho? Para com esse negócio de ataca na minha cara! Minha manha, cheguei, minha manha! Ô, minha manha, e aí, velho? Caceta, não tem nada pra comer nessa casa, mano? Chapa aí! Isso, morra! Na moral, tudo culpa de pariu, pô. Pega o dinheiro de fazer a feira e gasta com cachaça. Zé, eu não tenho nem biscoito nessa casa. Pelo menos um biscoito, pô. Um biscoitinho pra pessoa comer. Vai te lascar, mano! Vai, pressão! Bota pressão, pô! Que barulho é esse, meu irmão? Não falou nada, Claudio! Manha! Que caceta que barulho é esse, meu irmão? Mãe, alô, amãe! Mãe? Não tem ninguém aqui, não. Mãe? Quem é que tá aqui em casa? Tem alguém aqui no quarto? Caralho, então, bem interesseira. Do jeito que tu gosta, bem. Bem interesseira. Meu irmão, mãe, que merda é essa, mãe? Meu Deus do céu, meu Deus do céu! Minha mãe tava sentando. Que miséria, tu tá fazendo o que aqui no quarto, meu irmão? Não repara no matagal, não, visse? Porra, velho, que pouca vergonha! Você não tem vergonha, não? De fazer isso na frente do filho de vocês? Meu Deus do céu, sai daqui, Vitor! Pensando, mãe, que a senhora era uma pessoa da igreja. Vitor, tu respeita tua mãe, Vitor! Eu pensei que minha mãe não fazia safadeza mais, não, velho. Aí eu tava jogando bola, velho. Quando eu chego no quarto, minha mãe tava fazendo meu pai de cadeira. Meu Deus do céu, velho. Eu nunca mais vou tirar essa imagem da minha cabeça. Eu não vou conseguir dormir hoje, não. Meu pai tava chamando minha mãe de cachorra.